Essa é a rotina de muita gente, sentar no ponto e ficar na dúvida, que horas o ônibus vai passar? Esperar pelo próximo nem sempre é tarefa fácil, por isso uns conversam, outros mexem no celular. Para otimizar o tempo dos passageiros, Araraquara passou a contar com todas as informações por meio do aplicativo de transporte MoveIt, atualmente disponível em mais de 800 cidades em 60 países. No Brasil, o aplicativo é utilizado por mais de 8 milhões de usuários em 50 cidades. Ali estão anotados os horários dos ônibus, linhas mais próximas e até mesmo o trajeto realizado. A iniciativa de incluir os dados de Araraquara partiu de três estudantes de administração pública da Unesp. Um deles é o Charles. Tudo começou com uma disciplina da nossa grade, administrada pelo professor Bizelli, que no meu segundo semestre, onde a gente teria que fazer uma política pública para melhorar o dia a dia da população aqui de Araraquara. O usuário do transporte coletivo, ele achou que faltava algo voltado à mobilidade urbana. E os primeiros resultados já são satisfatórios. Tem ajudado bastante. Além de me programar melhor com os horários, outra coisa muito importante é quando eu tenho que ir em algum lugar da cidade que eu não conheço, que eu posso planejar a minha viagem e saber qual ônibus eu vou ter que pegar, e se inclusive vou ter que mudar de ônibus no terminal de integração. Então vem ajudando bastante. Quem utiliza o transporte acha uma boa ideia. A gente poderia ter um acesso melhor, né? Saber quando que os ônibus iriam passar, as linhas que passariam nos determinados locais. Isso facilitaria muito a vida da população, né? Que depende dos transportes coletivos. Agora, após mapear Araraquara, os estudantes preparam para avançar em mais uma etapa até chegar ao horário em tempo real. Com esse nosso processo de expansão, a aviação Paraty, eles entraram no projeto com a gente, estão ajudando. E a gente expandiu para algumas cidades, como Matão, Américo Brasiliense, e está expandindo ainda mais. E futuramente a gente vai conseguir usar o GPS dos ônibus deles, vão disponibilizar. Aí a gente vai contar com os horários em tempo real no aplicativo, não mais aproximado, com a precisão ainda maior dos horários. Legenda Adriana Zanotto